Qualquer um que conviva comigo tempo suficiente sabe que existe uma senhora de 87 anos que habita em mim. E ela se chama Olga. Olga se manifesta com bastante frequência. Por exemplo, eu adoro chás. Chás e cafés da manhã bonitos são o meu fraco. Eu também gosto de pijamas e de remédios variados. Farmácia eu não posso nem entrar, porque são a minha perdição. Vez ou outra eu até curto uma festinha, tipo uma vez no mês. Mas nunca ouse me convidar pra um after. Eu odeio afters. Um dia eu me desafiei a ir pra um after e ficar numa festa até amanhecer pra ser jovem descolada. Claro que eu me ouvi da macho, que era aniversário desse meu crush em questão. E daí começou o amanhecer. Quando começa o amanhecer e eu ainda tô fora de casa, maquiada, sem fazer skincare, sem cobertor, sem travesseiro, com gente cheirando a cigarro e energético, eu sinto que eu posso morrer e nascer de novo, porque toda a minha existência deu errado nessa vida. Sem sombra de dúvidas. Mas eu tava tentando ser legal e jovem, então eu tava fingindo que tava tudo bem. E eu dava uma dançadinha às seis da manhã e olhava pro crush e pensava, é aniversário dele, tá tudo bem. Olhava pras pessoas derretendo. Olhava pro crush, olhava pras pessoas com cheiros estranhos e rímel borrado na cara. Daí eu olhava pro crush. Até que eu falei, então isso é um after? É isso que os jovens fazem quando eles falam partir o after? Porque você sabe que ninguém aqui tá se divertindo, né? As pessoas tão em transe, desesperadas pra ir embora, mas morrendo de preguiça de andar até o carro e procurar táxi, lutando contra o fato desse rolê já ter acabado faz muito tempo, tudo em nome de ser jovem e falar que foi da hora. E tudo isso de óculos e fazer um passinho deprimente de um ladinho pro outro. E ele teve que concordar porque a Olga sempre tá certa. A Olga não é de falar muito, mas quando a Olga fala, a Olga tá certa. E daí a gente foi embora, eu tirei minha maquiagem, fiz meu skincare, passei um creminho no cotovelo e dormi que nem uma fada da terceira idade até meu café da manhã balanceado no dia seguinte. Agora chega esse vídeo, eu preciso esticar minhas varizes.